Vamos embora, rapaziada, a gente vê aí, a gente sabe que a mídia sempre quer falar alguma coisa contra a nossa equipe Fica falando que o Santos vai vir com o time reserva, que o Santos vai vir com o time misto Mas a gente sabe que aqui não tem time reserva, aqui é o Santos Futebol Clube A gente sabe que quando a gente entra dentro de campo, a gente está representando o maior time do mundo, rapaziada E a gente sabe o que é trabalhar a semana inteira para viver esse momento Qual jogador que não quer viver esse momento, que não quer vestir essa camisa Então vamos aproveitar essa oportunidade, rapaziada, um jogo em casa Vamos, vamos Rapaziada, o Paulo foi muito feliz ali nas palavras dele Em dizer que aqui não tem time titular, não tem time reserva E realmente é isso Quando a gente veste a camisa do Santos, todo mundo tem condição de jogar Todo mundo tem condição de vestir a camisa do Santos E se o professor coloca para jogar é porque ele confia no trabalho de cada um, rapaziada E a gente tem que retribuir essa confiança Qual que é a maneira que a gente tem que retribuir? É dentro de campo, é se entregando Bom jogo a todos, que Deus abençoe, rapaziada Vamos, vamos, vamos